Vamos lá para a nossa segunda aula de hoje, pegando aí a apostila de vocês, parte de Ciências, página 261. Oi, professor! Oi, Luiz! Oi, Luiz! Oi, Luiz! Oi, Luiz! Professor, é parte de 64, a gente... Nós vamos fazer agora a correção da lição, páginas 261 até 163. É apostila 1 ou 2? Não, gente, correção é na apostila 2. A apostila 1 vocês estão usando só para estudar para a prova, certo? Vamos lá. Ó, seguinte, a prova vai compartilhar com vocês aqui já a parte da apostila, tá? Nós vamos fazer aí as questões, corrigir que foi da lição de casa da semana passada, tá bom? Da aula da terça-feira. Então, nós vamos fazer agora as correções disso, das questões ainda para finalizarmos aí os nossos estudos sobre as tragas urbanas. Isso, Lívia, isso mesmo, certinho. Ju, quer falar alguma coisa na Júlia? Quer? Então, libera o seu som aí, princesa. Pode falar. Tia, eu queria falar... Eu não falei de empreendedorismo. Ótimo, então pode falar. No que que você ajuda em casa? Eu ajudo a lavar o quintal e eu tiro as folhas do quintal e puxo a água. Já ajuda muitíssimo, pode ter certeza. Turminha, vamos lá então, ó. A Pro vai colocar para vocês aí, para nós fazermos as correções, tá? Na semana passada, só lembrando, nós falamos sobre as pragas urbanas, ok? E hoje, nós vamos corrigir aí as atividades, ó. Então, aqui na primeira página da lição de casa, aqui na página 261, nós temos aí o seguinte, né? Nós vamos fazer aí as correções. Então, eles perguntam para você se existe alguma área verde, parque, praça ou jardim, próximo onde você mora. Então, ó, a resposta aqui, lembrando, né? Que as áreas verdes das cidades são os locais de lazer que fornecem abrigo e alimento também para essa fauna urbana. Relembrando que fauna urbana são os animais que se abrigam nas grandes cidades, como é o caso da nossa cidade aqui, a cidade de São Paulo, ok? Então, essa resposta é resposta pessoal, assim como a B e a C. Então, na resposta B, você diria que as áreas verdes próximas às suas casas encontram-se preservadas? Veja bem, não tão próximo, mas se nós formos pensar aqui no parque ecológico do Tietê, né? Que é bem pertinho da escola, ele é bem preservado, sim. Visto é que a gente tem que tomar até cuidado com os animais que ficam lá, que são os coatis, né? Que eles acabam pegando até, se a gente for fazer um piquenique, for dar um passeio, eles acabam até pegando os alimentos que a gente leva, né? São bem rápidos, assim, mesmo que a gente não perceba, eles estão lá pegando os alimentos e dando aquela fugidinha básica, né? Então, aqui, ó, essas questões que a gente tem, elas são, ó, respostas pessoais, ok? Respostas pessoais. Aqui, no arborizada, se a sua rua é arborizada, arborizada é se ela tem árvores, ok? Aqui, no abrigar um animal de estimação, significa ser responsável pelo seu bem-estar. Na ilustração abaixo, vocês teriam que pintar o que eles pedem. De laranja, então, quatro espécies de animais de estimação. Então, ó, nós temos aqui, ó, cachorro, nós temos aqui, ó, pássaros, nós temos gato, nós temos peixes. Então, dá pra pintar aí, em cada patinha, um animal, né? Na letra B, de azul, dois objetos utilizados para manter a higiene. Então, nós temos aqui, ó, escova nesse cantinho. Nós temos aqui, ó, outros elementos que a gente pode estar utilizando. Então, eram dois que nós tínhamos que procurar. E, de verde, três objetos usados para manter a saúde do animal. Então, qual é o ideal pra saúde, né? Eles terem ali o local adequado pra ele se abrigar. Nós podemos colocar ali, né, o tratamento com o veterinário, a maletinha aqui do veterinário, entre outras coisas. Então, a Pro não pintou, por quê? Cada um pintou o seu pra ficar mais fácil, certo? Na número três, ó, cite três maneiras de evitar a presença de pragas urbanas na residência. Nós pegamos o seguinte, ó, primeira que a gente viu quando analisou aqueles desenhos. Não deixar restos de alimentos espalhados. Recolher o lixo e colocar em lugar adequado. Tudo isso pra facilitar aí que a limpeza e também evitar a ocorrência desses animais. Ok, turma? Vamos pra próxima, então. Lá na próxima página. Então, olha lá, aqui, ó, né, no exercício da 262, vocês tinham lá o anexo 3 que vocês poderiam, deveriam recortar os círculos e colar no local indicado. Então, ó, aqui no primeiro, ó, ó o que nós temos aqui, ó. Nós vamos colar a imagem da aranha, ó, aqui em cima. Do lado, isso, Lívia. Do ladinho, ó, o escorpião. Certo? Ali, ó, nos restos de obras, né, de entulhos. Perto da caixa d'água, lógico, né, o pernilongo, o mosquito da dengue aí, ok? Aqui do lado, ó, perto desses restos, a barata, né, nos restos de lixo aqui e tudo mais. No meio, indicando ali pro telhado da casa, né, que nós temos ainda, ó, nós vamos ter o que aqui no forro? As abelhas, ó, tem uma colmeia pendurada bem no biquinho da casa, certo? Aqui, ó, já tá o rato, ó, no meio do entulho, de um monte de sujeira. E o último, que tava mais fácil, porque já tinha umas primas aqui em cima, a pomba, ok? Número 5. As pragas urbanas convivem com o ser humano para obter abrigo e alimento, né? Eles queriam que vocês explicassem por que que elas convivem com o ser humano. Porque a gente fornece tudo o que eles precisam. Abrigo, fornecemos alimento. Quer falar, Lívia? Pode falar. E falar em abelha, perto aqui da minha casa, você tem uma vizinha, que lá na casa dela tem um... Colmeia. Tem uma colmeia. É, e a colmeia, eles ficam lá os bandos. Você fez alguma coisa que o cheiro é muito doce, muito adocicado, pode ter certeza que elas já vão fazer uma visitinha aí na sua casa, né? Não tem isso. É isso mesmo, né? Colmeia que nós já aprendemos, certo? Vamos lá para a próxima página, gente. Na outra página, então, ó. Nós temos o mapa lá, o mapa conceitual, né? Que a gente chama, que é o resumo de tudo que nós vimos. Então, lembra que a Pro já explicou, vai explicar mais uma vez. Quando nós fazemos um mapa desse, para fazer o preenchimento com as palavras que estão ali no quadro ou naquela linha, nós temos que prestar atenção na concordância das palavras, para poder dar sentido à frase. E para não se embaralhar e copiar duas vezes no mesmo local, é importante que cada, conforme a gente for fazendo, a gente coloque um xizinho na palavra que já foi utilizada. Então, fica assim. As cidades. As cidades abrigam a fauna urbana, que é o conjunto de espécies animais que vem nas cidades. A fauna urbana, então, é o conjunto de espécies animais que vivem nas cidades. E na fauna urbana, eles vão encontrar condições para sobrevivência nessas cidades, como água, alimento e abrigo. O abrigo pode ser tanto nas áreas verdes, como também nas residências, ok? As áreas verdes que a gente cita aqui, podem ser considerados os parques, as praças, os jardins e também, e até o quintal da nossa casa, né? Já as residências que podem abrigar animais de estimação e também as pragas urbanas. Os animais de estimação, eles dão aqui para nós o exemplo de cães, gatos, peixes e coelhos. E as pragas urbanas, como baratas, formigas, mosquitos e também os cupins. Ok, turma? Certinho aí? Ótimo, vamos ver aí, então. Ó, nossa amiga mimiga aqui, ela tá dando um recado para todos aí, ó. Agora, nós vamos recordar os conteúdos da nossa prova, tá? Primeiramente, os conteúdos da prova que nós vamos estudar, todo mundo prestando atenção, nós já estamos revisando para a prova de ciências de amanhã, ok? Nós temos dois módulos para estudar na apostila 1, o primeiro falando sobre o ciclo da água na natureza e o outro que está falando sobre a dengue. Então, os dois estão relacionados a isso, certo? Então, vamos lá. Primeiramente, nós vamos recordar de onde que vem a água aí na natureza, né? A água que existe na superfície da Terra é sempre a mesma. Ela circula milhões de anos no planeta, graças ao ciclo da água na natureza. Na natureza, a água encontra-se em três estados físicos, que são o líquido, encontrado em mares, rios e lagos, o sólido nas calotas polares, né? São os icebergs, o gelo que a gente tem lá das montanhas, as regiões polares, ó, que a Pro já mostrou, fica aqui em cima no extremo norte e aqui embaixo no extremo sul. São as regiões mais frias da Terra, porque lá o sol não bate com tanta frequência. E também o estado gasoso, que é o vapor de água existente na atmosfera. Ok? Muito bem. Além disso, a outra informação que nós vamos ter aí sobre a água, ó, aqui estão os estados, lembrando, sólido, líquido e gasoso, certo? E aqui, ó, a Pro colocou pra vocês, então, o ciclo. Aqui nós temos águas de lençóis subterrâneos, que acabam formando lagos aí, né, e rios. Essa água, por conta da formação aí do aquecimento solar, ela acaba passando por um processo de evaporação e as plantas também acabam eliminando a água por meio de um processo que nós também realizamos, que é a transpiração. A transpiração que é a eliminação da água do nosso corpo, né, uma eliminação necessária. Então, evaporou por conta do sol, a planta transpirou, houve essa transformação, né, da transpiração. O que vai acontecer? Elas vêm e sobem pras nuvens em forma de vapor de água. Esse vapor, ele vai fazer o quê? Ele vai carregar essas nuvens. E a partir do encontro de massas de ar frio e quente, quando a nuvem, ó, tá bem carregada, ela vai fazer uma precipitação, que é a chuva, e que dependendo do choque da temperatura, pode também ocasionar aqueles granizos lá, né, que são aqueles gelinhos que acabam caindo. Essa água da chuva, ou seja, essa precipitação, ela vai cair, vai encharcar o solo e a água vai ficar armazenada em um sol subterrâneo pra crescer de novo, subir, fazer todo aquele ciclo. Então, nós temos aqui um ciclo constante, né, do processo da água aí, de transformação da água. Ok? Olha lá. Então, o ciclo da água na natureza. O ciclo da água é um dos ciclos básicos para a vida na Terra. O ciclo da água tem seu início com a evaporação das águas dos oceanos, lagos e rios. Essa evaporação se dá por causa do calor provocado pelo sol e pela ação dos ventos que transformando a água do estado líquido para o estado gasoso aí no caso, né? O vapor de água, por ser mais leve que o ar, sobe na atmosfera, formando, então, as nuvens que a Pro já mostrou pra vocês. Quando as nuvens são atingidas por temperaturas mais baixas, que são aquelas massas de ar que a Pro acabou de falar, o vapor de água se condensa, ele volta a ficar firme, volta pro estado líquido e se transforma em gotículas que se precipitam de volta à superfície em forma de chuva, tá? Então, essas gotículas de água que ficam presas, elas vão se unindo, se unindo, se unindo e até um determinado momento, aí elas acabam voltando pra atmosfera na forma de chuva. Então, nas regiões muito frias, essas gotículas se transformam em flocos de neve ao se precipitarem. Então, aqui a Pro pôs um desenho pra vocês relembrarem aí, compreenderem melhor, então. Ok? Vamos lá pro próximo? Muito bom! Agora, nós vamos falar sobre alguém bem desejável, que também é um conteúdo de prova, que é o mosquito ou a pernilonga ou a mosquita, que é a que provoca esse estrago, que é a dengue. Ok? Então, olha lá. Dengue não é brincadeira, turma, nós já aprendemos. A dengue é uma doença grave e que pode até matar. Olhem aí, tá? Aqui está o mosquito ou a mosquita. Parece que ele estava passeando na neve, né? Porque está cheio de listrinhas brancas. Ok? Então, olha lá. Lembrando, quem pica, né? Não é morde, lembra? O mosquito da dengue não morde, ele pica, porque ele não tem dentes. Então, é errado nós falarmos, o mosquito morde. Não, ele pica. Então, esse aqui é uma imagem ampliada, ó. Nas patas e no corpo, ele tem listrinhas brancas, marquinhas brancas, que faz ele ser diferente dos outros mosquitos. A fêmea é quem acaba picando a gente, principalmente na região dos pés e da canela, né? Proporcionando aí todos aqueles sintomas que nós também vamos ver. Então, olha lá. No próximo. Sintomas da dengue. Presta aí atenção. Os sintomas mais comuns da dengue são febre alta, dor de cabeça, dores no corpo, manchas na pele, vômitos e fraqueza ou cansaço. Vamos lá. Então, aqui. Informação e prevenção são o melhor remédio na luta contra a dengue. Lógico. Para qualquer aspecto, gente, a informação tem que ser dada. Por isso, nós estudamos sobre os folhetos informativos, porque eles vão nos auxiliar a saber mais sobre a doença para que a gente possa se prevenir da melhor forma possível, tá? Então, olha o que nós temos aí como prevenções contra a dengue. Mantenha a caixa d'água fechada, mantenha tampados tonéis e barris d'água, lave semanalmente com escova e sabão os tanques utilizados para armazenar água, encha de areia até a borda os pratos das plantas, não deixe água acumulada sobre a laje, coloque no lixo todo o objeto que não for utilizar para que não acumule água, coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira bem fechada e mantenha as calhas e telhas limpas, ok? Manter sempre limpas aí as calhas, as telhas, de modo que não fique a água parada e que você, às vezes, de dentro da sua casa, pode acabar sendo infectado. Então, olha lá, dengue, a prevenção, então, é a única arma contra essa doença. Lá no hospital onde a gente estava, então eles têm aqui, ó, nos hospitais, todo o teste para colocar, só um minutinho, tá, Juju? A pessoa já vai te atender. Nos hospitais, eles têm o teste, ainda como nós vimos na apostila, não existe vacina, mas eles têm os testes rápidos que eles fazem para detectar se a pessoa está com a dengue ou não. Além de tudo, né, eles têm também a questão dos sintomas que nós acabamos de ver, ok? Então, vamos lá. Pode falar, Ju. Então, eu queria pedir para você voltar lá no slide da página... Cadê? Calma aí, preciso achar. Aqui, da página 262. Aqui eu não consegui apiar... copiar... copiar... o Exército 5. Tá, a Pro já volta. Eu vou só terminar aqui a revisão e eu volto para você, tá bom, Ju? Pode ser? Tá bom, obrigada. Só isso. Não tem nada, amor. Deixa eu ver quem mais queria aqui. Vamos lá, continuando, então. Então, aqui, a Pro trouxe mais para a gente pensar, né? O coronavírus, que é um assunto que está em alta, né, e está com todo esse problema, inclusive o nosso distanciamento, né, de nós termos que nos ver apenas de forma virtual, mas continuamos com as nossas atividades, ele é uma realidade, a gente sabe e está sentindo tudo isso. Mas, a dengue também, porque os casos de dengue, eles não sumiram por conta do coronavírus, eles continuam presentes aí no nosso cotidiano. Ok? Então, só para a gente lembrar disso, não é se preocupar só com o coronavírus e deixar as outras coisas de lado. Nada disso, gente. Nós precisamos nos preocupar com tudo que está ao nosso redor, para que a gente fique com a nossa saúde 100% aí. Ok? Vamos lá, então. Agora que nós já fizemos a revisão, lembre que amanhã é nossa prova de ciências e você deve estudar esses conteúdos que nós passamos sobre a dengue e sobre o ciclo da água. Ok? Ó, a Pro vai voltar para a amiga aqui que ela pediu, tá? Para que ela possa copiar aí a resposta. Só um minuto que a Pro já está voltando. Aqui, né, Ju? Beleza, a Pro já voltou para você poder fazer aí a sua correção, tá? Como nós temos ainda uns minutinhos de aula, aqui está. Oi, Brenda, pode falar, meu amor? Brenda? Oi, Maite, quer falar, meu amor? É. Tira do mute. Eu já tiro, né? Pode falar, já estou te ouvindo. Hoje vai ter aula de artes. Sim, a próxima, tá? Tá. A próxima é a de arte. Por isso que a Pro inverteu, porque senão a gente não teria aula de arte nem de empreendedorismo. Como nós vamos fazer a prova de português, por isso que a Pro fez essa troca. Tá bom? Obrigada. Por nada, meu amor. Deixa eu ver. Oi, Mê, pode falar, Melissa. Professora, a prova hoje vai ser de português, não vai? Isso, isso mesmo. Aí, as duas aulas de português que tem, vai ser as últimas. Isso, a professora jogou para as últimas, tá? Tá. Aí você pode aproveitar para fazer a prova ou então já estuda para a prova de amanhã. Tá bom? E faz mais tarde ou se você já fez, ok. Tá bom, Mê? Tá. Oi, Luiz. Quer falar alguma coisa, Luiz Felipe? Professora? Oi. Então, sobre a última aula... Hã? Então, ó, você disse que alguns aqui da sala não fizeram a prova, né? Certo. Assim, quando a gente for na última aula, porque eu já fiz a prova e alguns também, a gente vai ter que fazer a mesma prova, mas só que com os outros ou não? Não, não. Cada um vai fazer a sua prova. Vocês têm um horário para fazer, só que cada um está fazendo a prova pela sua casa, pelo seu computador, tudo direitinho, ok? Não, é que eu não entendi a parte do final que todo mundo vai ter que copiar, todo mundo que vai ter que fazer a prova. Essa parte que todo mundo... Fazer a prova, Lu, fazer a prova, todos têm que fazer, só que o horário, tem gente que não sai fazer nesse horário aqui. Igual você, teve gente que já fez a prova, disponibilizou no sistema, já foi feita. Mas quem não fez, aí vai ter que fazer a prova ainda hoje para poder pôr no sistema para a professora. Tá? Mas quem já fez, tá ótimo, tá com a sua atividade feita. O que eu sugeri para você, quem já fez a prova, pode pegar e estudar já para a prova de ciências nessas duas aulas que tem. Assim, não precisa estudar mais. finaliza o empreendedorismo e já estuda para ciências. Ô, Prô, também eu queria falar só mais uma coisa. Pode falar. Foi hoje que eu mandei a prova, porque eu não deu tempo de fazer oito que estava à noite. Mas só que, você vê a prova dos alunos, você vê a prova que já mandaram? É, quem já mandou já tem o controle. Então, você... A prova, lembra bem, ela é liberada no dia que ela tem que ser feita. Então, se você tentar fazer, por exemplo, hoje a de ciências, ela ainda não está disponível para você. Ela só fica disponível naquele dia. Tá bom? Agora entendi. Então, tá bom, Lu. Fica com Deus, viu? Beijo. Beijo. Vou baixar aqui a Júlia, ver se já está tudo ok. 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 Olá. Conseguiu, Júlia? Está tudo ok? Conseguiu pegar? Beleza. Turminha, então é o seguinte, a Pro está encerrando. Quem travou, não tem problema. Fala, Brenda, qual é a sua dúvida, amor? Antes da Pro encerrar essa aula. Eu já estou encerrando, tem três minutinhos. Pode falar, Brenda. Então, professora. Oi. Eu falei que era só duas aulas e já se passou duas aulas. Não. Então, aí a Pro já está agora pegando, vocês têm aula, na verdade, até as três e meia. Aí das três e meia em diante, vocês podem ficar liberados para fazer a prova ou quem já fez, tá? Aí pode pegar e estudar para ciências e determinar a atividade de empreendedorismo. Tá bom? Tá bom. Então, a gente tem aula também? Tem. Tem uma aula agora que vai até as três e meia, tá certo? Tá bom. Beijinho até já. Mas fica gravado? Ficam, gente. Desculpa, Brenda. Todas as aulas, elas ficam gravadas normalmente, tá bom? Ó, a Pro está encerrando essa aula porque, como o Giovanni mencionou, já são 14h45 e a Pro já está encerrando, tá? É que eu só liberei para a Brenda poder falar. Então, ó, beijinho, estudem para ciências e a gente amanhã realiza a prova, ok? Beijos, amores. Até já. Tchau. Tchau. Tchau.